A gente vem me separa, a gente se faz em conta Eu levo um copo na cara, eu vi a pena chora Sempre volou uma bebê, uma liga copoteira Falando da minha vida, bem estranheira, herdeira Mas eu não vivo sem você, que você não vive sem mim Ela me conheceu, casou, se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você, que você não vive sem mim Ela me conheceu, casou, se apaixonou por mim assim Eu a pluma, ela perdona, eu vou pegando todo mundo Essa história é minha dama e eu sou o agavô Eu a pluma, ela perdona, eu vou pegando todo mundo Essa história é minha dama e eu sou o agavô A gente vem me separa, a gente se separa e volta Eu levo um copo na cara, eu vi a pena chora Sempre volou uma bebê, uma liga copoteira Falando da minha vida, bem estranheira, herdeira Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim Ela me conheceu, casou, se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você, e você não vive sem mim Ela me conheceu, casou, se apaixonou por mim assim Eu a pluma, ela perdona, eu vou pegando todo mundo Essa história é a dama e eu sou o vagabundo Se eu abro o pé da pedoa vou pegar Essa história é a dama e eu sou o vagabundo Baixa, papão! Baixa, papão! Baixa, papão! Pai, Juliana! Pai, Juliana! A gente brilha e separa, a gente separa e gosta Eu não tava na cara, eu que a mulher adora Eu volto a EF, uma liga fofoqueira Balançando a minha vida, que é feia neveira Mas eu não vivo sem você e você não tem sem mim Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim Eu não vivo sem você e você não tem sem mim Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim Eu abro o pé da pedoa, vou pegando todo mundo Essa história é a dama e eu sou o vagabundo Eu abro o pé da pedoa, vou pegando todo mundo Essa história é a dama e eu sou o vagabundo Pai, Juliana! Pai, Juliana! Pai, Juliana! Pai, Juliana!